Olá a todos, olá a todos, eu, eu, não sei mano, eu tô louco, bom família, hoje o negócio aqui é o seguinte, tá meu parça, estou aqui em mais um vídeo, mais um vídeo, Elite Haunter, oh my god, you're looking, yes, derrote, derrote urban, pera, deixa eu ver, tá, ele tá em cima da tartaruga lá, mano, eu sei que tem várias missões, várias coisas que devem dar algumas coisas pra gente, eu não vou fazer isso aqui porque vai que é missão de uma outra coisa, isso deixa pra uma outra história, mas mano, hoje eu tô aqui de budinha, tô de buda, e meu parceiro, por que que o João Zones está de buda, meu parça, por que que eu estou de budinha, mano, basicamente o Lug me deu, é, mano, vai ter um vídeo aí, tá, explicando toda a história, mas hoje, meu parceiro, eu não tô aqui pra, o foco não é a buda hoje, entendeu, vou até ladando, mostrar que eu tô preparado pras olimpíadas, o negócio aqui é o seguinte, tá, deixa eu tirar essa música, oh filho da mãe, bom, então eu já tô vindo aqui pra Ilha da Tartaruga, porque vai ser nela que nós vamos resolver alguns assuntos pendentes, tá bom, era legal eu tivesse uma fruta com uma melhor locomoção, né, mas eu tô de buda, então não vamos reclamar, né, quem barriga de, quem barriga reclama de, quem de barriga cheia reclama, quem de barriga, eu não vou saber falar, eu não vou reclamar de barriga cheia, é isso que eu quero dizer, meu Deus, eu me emboli pra falar isso, mano, eu tô ficando é louco mesmo, bom, mas hoje, devido aos fatos, eu estou aqui pra nada mais, nada menos do que despertar esta fruta, não, isso é pra um outro vídeo, vocês já estão vendo pelo título, não sei porque eu tô querendo fazer drama, mas hoje a gente vai pegar o novo hacky, mano, o hacky V2, ai não, eu odeio isso, mano, tá bugado aqui o rolezinho, velho, tá bugado, não tá dando pra dar dash por aqui não, mano, senão a gente entra ali embaixo, mas eu tô querendo pegar o novo hacky, mano, porque tem esse novo hacky e eu quero pegar, pronto, simples assim, velho, ai não, se eu quero, eu posso, se eu posso, eu quero, é essa que é a história do rolê, e mano, é muito simples pra pegar o hacky V2, tipo, simples demais, mas, né, a gente não tá aqui pra reclamar, tamo aqui pra agradecer, né, porque quanto mais simples, melhor. Então, basicamente, meu amigo, tu vai vir aqui na ilha da tartaruga, wind the turtle, wind the turtle, e nós vamos procurar aquelas casas de abacaxi, parece meio que um abacaxi, um negócio laranja, elas ficam penduradas numa árvore que tá um pouquinho pra lá, eu já vou mostrar pra vocês, deixa eu só passar pra aqui, Esse aqui que é o urban? Ele não tá aqui hoje, e eu, ali, ó, exatamente, aquelas casas ali que a gente tá à procura, e nela a gente vai encontrar um rapaz, eu acho que é até nessa daqui, ó, ali, ó, tá ele esperando pela gente, beleza, esse daqui é um rapaz que o nome dele é é hangryman, tipo, homem faminto, um negócio assim, oi, é, go away weakling, ele tá falando que eu sou fraco, eu não sei, mas por algum motivo, eu acabo de descobrir que eu sou fraco demais, que no caso, eu precisaria tá com o meu hacky um pouco mais, mano, isso não é possível, velho, não é possível não, mano, Como que eu tô? Level 2000 e meu hacky da observação não tá no máximo? Não, isso é pegadinha. Não, rapaziada, isso não é possível, mano, eu tô voltando aqui no primeiro mundo pra poder ver o meu level, porque tem alguma coisa de errado, não, eu tô indignado com isso, mano, indignado. Tá, deixa eu vir pra cá, e a gente vai lá encontrar o SUP, ok, salve o SUP, deixa eu ver, mano, 4.289, ah, legal, o level máximo é 5.000. Cara, cada vez que eu desvio eu ganho um, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo, tava 4.289, se não, senhora, eu vou ficar aqui, velho, desviando até a gente conseguir 4.000, deixa eu ver, 4.289, 4.000, é isso mesmo, família, é isso mesmo. Bom, vou ficar aqui esquivando, né, porque é o que nos resta. Não, mas essa é boa, família, eu não sabia que, mano, meu hacky da observação tava, tipo assim, tão, tão baixo assim, velho. Tá, e o pior é que eu não sei, eu não consigo ver quantos DODs eu tenho. Tá, e aí, como é que eu sei quanto, quanto que volta? Tá, o negócio vai ser eu ficar esperando, nem o Pai Maestria aqui dá pra OPA. O Enel também não tá aqui, porque eu acabei de trocar de mundo. É isso, né, fazer o quê? Eu não sei quanto tempo que demora, deixa eu ver se tem alguma coisa mais escrita aqui. Ah, pelo que eu entendi, pelo que eu tô vendo, é, pra um DOD é aproximadamente 30 segundos, então a cada 30 segundos eu vou ter um DOD. Na verdade, eu tô tendo 2 ali. Nossa, mano, eu não sabia disso, velho. Eu não tenho o meu hacky da observação no máximo. Não, mano, isso é mentira, velho. Olha, agora tá com 4.311, mas mesmo assim ainda falta um pouco pra mim poder chegar nos 5.000. Mas fazer o quê? Bom, gente, depois de mais ou menos 30 minutos entrando e saindo, saindo e entrando, eu basicamente tô aqui, ó, com o meu Mano Sope, e eu estou com o meu hacky level 5.000. Agora, só temos um grande e pequeno problema. Cara, engraçado que eu tô assistindo a saga de Skypiea, mano, no One Piece, então, tipo, tá bem, bem, bem nostálgico, mano. Sei lá, tipo, não sei se nostálgico é a palavra certa. Mas, mano, tá muito top, velho. E, ó, a gente tá aqui, deixa eu ver exatamente pra onde a gente precisa ir. Nós precisávamos ir pra Ilha do Centro. Nossa, mano, pra voltar. É um rolezinho, mas, né, fazer o quê? Missão dada é missão cumprida. Deixa eu ir lá pro terceiro mar, vai? Bom, gente, depois de muito andar, nossa senhora, não tô nem indo pra frente, muito caminhar, acho que finalmente eu vou falar com o rapaz. E vamos lá, deixa eu vir aqui. Ele tá aqui, né? Mano, eu já nem sei mais onde ele tá, mano. Ai, eu acho que ele tá aqui. Não! Ah, ele tá ali em cima, é verdade. Pronto, chegamos. Bom, agora é só falar com ele. Ele vai falar aqui o Rarils Rarils. E agora, mano, qual que é o rolê da história? A gente precisa pegar três frutas. Independente da ordem, mas basicamente, pelo que eu entendi, cada um spawna a cada seis minutos. E a gente precisa pegar essas frutas. Eu não sei se uma delas tá aqui, até porque eu sou um pouco perdido ainda com as ilhas. Mas se tiver uma, vai ser nessa partezinha aqui, que será a maçã. E depois as outras, mano, o pai já sabe. A única que eu tô um pouco perdido é essa. Mas elas geralmente spawnam atrás, atrás não, embaixo de árvore. E são tipo assim, é... fruta mesmo. E bom, agora eu só preciso ver exatamente aonde que tá as frutas. Que eu tô perdido. Nossa, mano, parece que até é a ironia do destino, né, mano? Mas eu acabei de pedir e a maçã apareceu. E o pior que eu falei, mano, cadê a maçã? E ela apareceu. E era ali aonde eu tava, tá? Tipo, não era em outro lugar. Agora, eu só tava em dúvida desse lugar mesmo. Mas agora, filho, o pai já sabe onde é que tá os outros, meu broide. Vou caçar tudo. E eu vou pegar esse hack miserável. Vou, ou se vou... Nossa senhora, porque... Ô raiva, santinho, expedito do céu. Negócio complicado demais, moço. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Compreendemos. E eu tô indo pro lado errado, né? Eu sempre saio pro lado errado. Ah, é pra cá. Tá, eu lembro porque eu tava tentando fazer um negócio errado aqui. Mas é só vir pra cá que a gente já encontra o nosso portinho ali do lado. Tá bom. O próximo que a gente vai atrás é ali naquela árvore gigante. Onde nós vamos pegar, acho que é a banana. É a maçã, o abacaxi e a banana. Eu acho que é a banana. Eu não vou lembrar exatamente qual fruta é. Mas é só basicamente a gente ir ali na ilha mais isoladinha da direita. E ela vai tá de novo embaixo de uma árvore, né? Porque fruta gosta de sombra. Então a gente precisa ir na sombra da árvore. Tá. Agora eu não sei exatamente se é essa, se não é. Bom, eu se eu não me engano é essa daqui, cara. É essa ilhazita aqui. É exatamente essa. Se eu não estou enganado. Agora eu não sei se ela se spawnam todas as 6 minutos. Ou se a gente tem que esperar um pouquinho. Mas aqui, ó. Já tá aqui. Banana pegada. E falta a última fruta. Que essa, na minha opinião, é a mais simples de todas. A gente vai simplesmente ir lá pra ilha do meio. A ilha principal. A ilha onde nós nascemos. Ela fica nessa direção aqui. E lá vai tá a nossa última fruta. Que é o abacaxi. Inclusive eu já até peguei o abacaxi. Só que eu não sabia pra que que serviu. Então eu acabei jogando ele fora. Se eu não soubesse eu tinha guardado, né? Mas também não ia adiantar de muita coisa. Porque o tanto que a gente já morreu. Não ia servir pra nada aquele abacaxi ali. Mas agora, deixa eu voltar aqui pra ilha principal. E a gente vai pegar esses abacaxis que ficam na barraca. Basicamente todos eles tem essa localização meio fixa, né? Então... Provavelmente você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Pode confiar na caldo pai que dá tudo certo. Vamos lá, ó. O abacaxi, ele geralmente fica ali, ó. Já tô até vendo ele aqui, ó. Ali, ó. Na frente aqui, ó. Abac... I have a pen. I have a apple. Apple pen. Apple pen. Não, não. I have a pineapple. Pineapple pen. Ai. Eu firei comediante. Tá. Agora... Não... Não, não. Nossa, não buga, velho. Nossa, eu vou estragar o jogo, velho. Agora eu preciso voltar lá e dar as frutas pro cara que tava com fome. Porque tava com fome e eu vou dar... Essa é a vida. Faz parte. Vamos lá. Já tô chegando aqui. Vou desengatar no porto. Cara, o pior é que essa ilha é muito chata pra você poder subir. Se você não tem um meio de locomoção, você vai sofrer igual o pai. Mas a gente precisa encontrar lá as casas de abóbulas. Ó, já tô vendo elas ali na frente. Quando você chega aqui, mano. Quando você vem de Primeritia, é mais fácil. Porque ele fica nessa árvore mais alta aqui, mano. Ok, vamos falar com ele. Salve, meu parça. Oi, tô com as suas três frutas. Tá, eu tenho que dar falando com ele com... Tá, pelo que eu entendi, eu tenho que falar com o coelho que fica perto da mansão, mano. Nossa senhora, eu acho que eu tô pulando etapa, viu, meu parceiro? Fazer os negócios lendo não é muito fácil, não, né? Às vezes a gente se equivocaca. Equivocaca. Bom, deixa eu ir lá falar com o coelhinho marlito. E vamos lá, deixa eu vir falar aqui pro parceiro Oveston. Vamos lá, falar. Ok, eu preciso matar 50 piratas da floresta? Quem que seria esses pilantra? Ah, é esses daqui. Então vamos lá, né? Então é 50 que você quer? Então vamos lá. Pelo menos a gente tá de Buda, mano. Morrer eu não vou. Mas a gente tem que matar 50. E o Electric Cloud vai ganhando maestria. Se eu soubesse disso, eu tinha feito antes. Mas a gente não se informa direito. Vai achar que é fácil. Mas eu acho que não vai ser tanto problema matar 50 piratas, não, mano. A gente consegue bem tranquilamente. E agora, pelo menos a gente sabe que você tem que ter level 1750 pra poder fazer isso. E vamos lá. Eu quero ver quanto de maestria que eu vou terminar. Falta só 44. Olha só, olha só. Aqui temos o último meliante. Que vai ser derrotado. E aí nossa missão agora foi completa. Foi finalmente completa, mano. Completamos a missão. Nem acredito que completamos a nossa missãozinha. Então vamos lá. Falar com ele. Thank you so much. Aí eu tenho que derrotar o Capitão Elefante, mano. O Capitão Elefante fala pra mim que é esse boy aqui, mano. Ah, esse aqui, beleza. Tanta sussurra. Tanta sussurra. Já vamos lá. E usando o nosso haki aqui. Toma. Nossa senhora. Tô indo aonde? Quero derrotar o menininho aqui. Tá, já ativei aqui a minha habilidade. Vamos clica, 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 clica. Nossa, eu posso morrer, velho. Deixar lá só pra ele não resetar. Tá, ok. Tô com o meu haki ativado. Beleza. Tá, ok. Eu tenho que falar com o Parcerovski agora. Acabou? Acabou. Missão dada, missão cumprida. Falar com ele. Ah, em uma torre. Em uma torre? Será que é essa? A esquerda da ilha pode ser que seja isso aqui, mano. Tem um tesouro. Tá, eu tô aqui em cima. Tá, agora, pelo que eu vi, a gente precisa vir dali daquela porta. E aqui a gente vira a direita. Ah não, na verdade não é a direita não. A gente vai vir aqui. E pelo que eu entendi, aqui a gente precisa quebrar um negócio. Uh, pronto. Peguei alguma coisa. Musker não sei o que hatch. Nossa, negócio mó escondido aqui, mano. Nunca que eu ia descobrir. E pronto, agora a gente já tem esse negócio que, tipo assim, eu não sei pra quem é que serve, mas eu vou pegar. Mano, não é só, tipo, simplesmente ir lá pegar o haki, né, velho? Você precisa fazer algumas coisas antes, né? Que nem pegar esse musket hat. Algum capacete. Bom, deixa eu ver aqui como é que é do desenrolo do capacete. Tá, vamos desativar a capa. E pronto, agora a gente tá aqui. Ah, é o chapéu, tipo, de gladiadorzinho. Tô ligado. Nossa, ficou mó doideira. Bom, agora, se tudo der certo, eu venho aqui, falo com o meninão e ele vai fazer uma sopa de fruta pra mim, ó. Não, além do bicho lá tá passando fome, que tipo assim, né? Ele falou, olha, segundo a história, o bicho tá passando fome. Ele não come a fruta. Eu tenho que descascar, coletar e fazer essa lada de fruta pra ele. Ai, ai, tô ficando murchinho da Silva mesmo. Murchinho. Tá, beleza. Tá, deixa eu já ir pra lá ali, que, mano, acredito que agora tudo vai dar certo. Meu Deus. Vamos lá, tô chegando. Cheguei e agora é só falar com ele. Nossa, ele ainda vai... Beleza. 5 milhões do meu bolso. Não, tá suave, mas agora nós temos o Haki of... Nossa, tem até o olhinho, mano. Só que, tipo assim, a mágica dele não é aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ah, esse aqui é o Bugadoids. Vamos ver quantos desvios eu tenho. Eu tenho ainda a mesma coisa. Eu sei que o cooldown, tipo, alguma coisa assim, diminuiu, mas eu preciso encontrar o pessoal. Pera aí, deixa eu reiniciar. Ah, o bolso ficou comigo. Ah, pra aqui eu não sei. Mano, olha a distância que eu consigo ver as coisas. Olha aqui, velho. Ó, o Murilinho diz que tá aqui. Vamos ver se eu consigo ver ele com o Hakizinho. Ah, ele tá ali, ó. Agora, pelo que eu sei, o nosso Haki, mano, ele muda algumas coisas. Por exemplo, tá vendo? A gente consegue olhar pro Murilo e ver ali que ele tá com o Apollo V2, com o rifle ácido. Ele tá com a Light e com o estilo de luta dele é o Super Uma, mano. Agora a gente, tipo assim, consegue ver tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Vou até ativar meu Haki aqui, ó. Boladones. E, cara, mano, é muito bom isso. E parece que, tipo assim, a distância aumentou. Um absurdo, mano. Um absurdo. Mas, caramba, mano. Depois dessa missão impossível, a gente conseguiu aí pegar o nosso Haki V2. Tô feliz pra caramba. Mas, rapaziadinha linda do meu coração, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, daquele jeito, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Uau. Tchau.